E aí pessoal, aqui é o Bruno System trazendo mais um vídeo de Don't Star. Hoje eu vou cumprir um desafio feito pelo Hiro. Ele me desafiou a matar um boss, ele não especificou qual, então eu escolhi o Jerklob. Matar ele com um S, sem armadura e com machado. É, ele adora viver sofrendo eu acho, porque você escolhe o S, sem armadura e com machado. Ele já é fraco, o machado já é fraco, e sem armadura... Esse aqui vai ser um caos, mas esse aqui é para o seu entretenimento. Então vamos lá então. Só que antes eu vou mudar para o inverno, para facilitar mais as coisas para mim. Não, para dificultar mais as coisas. Então vamos lá. Por favor, deixe seu like, isso ajuda pra caramba. Não esqueça do like. Chegamos aqui no inverno pessoal, e vou mostrar para vocês o que eu vou usar. Eu vou usar um X aqui de ouro, machadinho de ouro. Eu vou usar balões, que eu já fiz alguns. E vou usar uma roupa de inverno. Essa roupa aqui ela não absorve nada. Não absorve a porrada, nem isso aqui. É só por causa do frio mesmo. Isso aqui vai ser para curar. Porque eu vou levar a porrada, com certeza. Espero que não, mas se eu levar a porrada... E também uma pamflute, caso dê tudo errado. Aí eu faço ele dormir e me recupero um pouco. Aqui tem um pouco de balões. Só tomar cuidado, porque se explodir todos os balões e eu estiver no meio, eu morro também. Eles me afetam. Esse é um problema do Wes. Quer dizer, o Wes é um problema constante, né? Mas vamos fazer o nosso boss aqui. Prontinho. Já apareceu aqui. Com dois mil de vida. Eu não sei... Como será? Vamos deixar ele levar uma porradinha aqui. Deixa eu ver o tempo dele. Ó. Ah, uma porradinha. E não acertou nada nele. Foi tudo em vão. Que ótimo. Começou ótimo. E ele tira 20 de vida. Olha a porrada dele. Eu acho que isso aqui não vai dar certo. O Wes não aguenta duas porradas seguidas. Ele não aguenta. Tá. Duas porradinhas ele não aguenta dar. Ó. Já levou outra porrada. Péssima ideia, Hiro. Obrigado, Hiro. Tá? Obrigado pra testar meus nervos. E quanto que eu tirei de vida dele? Nem 150 ainda. Ótimo. Eu vou atacar bem na hora que ele entra. Tá. Um, dois, três. Corre, corre, corre. Aê. É só prender o tempo dele. Precisava de um capacete de vagalume. Eu esqueci de pegar. Tá. Mais uma porrada. Mais uma porrada. Sai daí. Isso aqui é difícil, hein. Mas não é impossível. Ó. Ele vi a porrada. Tá. Fazer ele dormir. Cara, mais difícil do que eu pensava. E meus balões. Tá. Vou pegar um desse. E tentar pegar mais desse. Se ele dormir, né, enquanto isso. Tentar pegar 20 desse. Cara, é muito difícil. Quanto que eu tirei dele? 300. Eu levei a porrada. Calma. Não é tempo de curar, não. Eu acho que eu posso. Corre, corre. Isso. Sai. Sai, trem. Sai daí. Sabe uma coisa que eu esqueci? Cogumelo. Eu esqueci do cogumelo. Ah, caramba. Eu quero ser tão certinho. Pegar as coisas certinho. E... Tá. Tá bom. Quantos que eu tirei dele? Ah, eu tirei 500 dele. Quase. Não. Não dá tempo de curar. Eu preciso de flores. Flores. Estou aqui na manhã logo. Tá. Estão congelando, né? Quase. Não. Minha... Minha sanidade está baixa, hein? Olha que legal. Sai daqui. Pegou ainda. Não era para pegar. Uhul. Tá. Fazer uma pausa aqui. Pegar umas flores. Ah, Hiro. Você me paga, Hiro. Por que que eu não trouxe o cogumelo? Quanto que eu tirei dele? Olha ali. Eu quase matei ele já. Tá. Vou pegar umas flores. Ai. Nossa senhora. Estou lascado. Tá indo bem o vídeo. Tá indo bem ainda. Quarto. Aqui. Esse cara chato vai ficar me seguindo? Flores, flores, flores. Cadê você, flores? Flores. Aqui. Achei uma flor. Ah, que legal. Achei uma flor. Uma florzita. E aí não tem nada que aumente minha sanidade. O pior é esse cara da sombra do que o próprio Dior Clop. Eu preciso aumentar minha sanidade por menos 50. Cadê você, Dior Clops? Você foi embora? Ah, caramba. Eu vou ter que pegar umas... Vou fazer um código aqui pra aparecer o cogumelo. Aqui. É que eu tinha esquecido, mas eu... Dorme. Dorme que eu preciso... Ajeitar a minha vida aqui. Pronto. Mais um pouco. Quanto que ele tem de sanidade? 50. Enquanto ele tá dormindo aqui, eu tento pegar uns desse. É o único jeito que eu consigo, viu? Hoje. Mas eu vou tentar matar ele sem levar porrada. Tá. Quanto que ele sai de vida? 18. Ó. O segredo é assim. Ó. Quando eu for... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu ia falar o segredo, mas... Não. O segredo é quando eu for, eu já tenho que... Ninguém não, meu atraso mental aqui, porque eu tô quase morrendo. Eu não posso levar mais... Duas porradas dele. Tá. Eu consigo. Isso aqui é fácil. Ó. Eu não posso. Espera ele dar uma porrada. Agora tá. Vou dar uma só. Mesmo assim, eu levei porrada agora, hein? Au. Quase. Tá. Vamos matar ele, então. Corre, 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 corre. Ai. Ah, ótimo. Frio. Pode esperar, não, frio? Ficou muito... Demorou muito, ué. Não, eu posso levar um golpe desse. Opa, não, eu posso levar mais nada. Tá, vamos fazer uma fogueira aqui. Ah, vai esse aqui mesmo. Máximo que eu consegui agora. Não, entrava não. Ai, pinguim. Pinguim, você vai matar ele. É pra mim matar ele. Ó. 700? Nossa, que empolgação, mano. 700? Calma. Corre, 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 corre. Pega, pega, pega. Tá, levei a porrada que eu não queria. Não consigo me curar, não. Eu tenho que curar na hora que ele for bater. É essa hora que eu tenho tempo. Nossa. Quase. Deixa ele bater. Corre. Não dá tempo. 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 600? Ah, tá quase, hein? O que é o segredo, então? Usar armadura, né? A armadura é tão simples. Corre, corre. Nossa, o S é muito lento. Deixa ele bater. Não. Não, não é hora. Se eu falar pra vocês que não é difícil. Isso é que eu que tô... Quase. Vai deixar um charme no vírus, né? Tô sofrendo à toa. Corre, corre, corre. Agora. Ó, esse é o tempo certo, ó. Corre. Já volto. Eu sei que tá tendo certo. Opa, pegou em mim. Ui, caramba. Não é pra vir pra cá. Falta quantos? 300. Falta pouco, pessoal. Deixa eu pegar um pouco aqui de calor. Vou comer tudo isso aqui. Quer dizer que eu aumenta assim. Tá quase, hein, pessoal. Mais um pouco. Cara, se eu morresse agora... Sem data zerada. Só falta uma porradinha, só. Matei. Matei, matei. Haha. Que zadinha tonta. Vou matar essa sombra aqui agora. Pior que eu nem tô enxergando essa sombra. Tá. Vamos deixar ele aqui. E eu preciso aumentar minha sanidade urgente. Sai. Calma. Desista de mim. Pronto. Consegui enxergar tudo de boa agora. Tranquilo. Olha aqui os itens dele. Olha. Eu fiquei mais preocupado que o Wes é fraco. Mas conseguimos matar de boa, eu acho. É, tranquilo. Sem pano. Não houve pânico. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma... Como se diz... Esqueci a palavra. Sugestão de vídeo. Pode deixar nos comentários aí. Quem sabe eu faço um vídeo sobre a sua sugestão. E eu... E eu dedico a você o vídeo. Que nem eu dediquei hoje ao Hiro. Deixa o Hiro. Ele me empaca. Então, pessoal. Se inscreva no canal se gostou. Deixa um grande like. Falou.